Os treinos com bola ainda não começaram, mas os jogadores do Marreco Futsal já vivem a pré-temporada 2021. A equipe tem menos de 40 dias para a estreia no Campeonato Paranaense de Futsal. Procuramos, inclusive, trazer os atletas um pouco mais cedo e que a gente possa fazer uma programação nesse início de temporada com um pouco mais de calma e organização e deixando a parte das atividades mais intensas, como os amistosos, para o início de março. Durante o final de semana, o elenco passou por avaliações físicas com o preparador da equipe, Ronaldo Germano. A gente fez a avaliação da parte de antropometria, peso, estatura, medidas corporais, braços, pernas. Também fizemos uma avaliação funcional de movimento, cujo objetivo é diagnosticar disfunções nos padrões básicos de movimentos. Então, através dessas avaliações, a gente consegue identificar pontos falhos que precisam ser corrigidos para que os atletas tenham um risco menor de se lesionar durante o período de preparação e também durante o período de competição. Já na segunda-feira, os jogadores fizeram os exames de eletrocardiograma com o cardiologista Claira Zolini e também os exames de bioimpedância com o médico do esporte, Claira Zolini Filho. Nós fizemos, então, o exame de bioimpedância, que é a avaliação da composição corporal. Ela faz uma análise de toda a composição corporal, massa magra, massa gorda, como estão os atletas. Durante a pré-temporada será repetido esse exame e será feito durante a temporada também. O técnico Serginho Choquete tem à disposição os seguintes jogadores. Os goleiros Carlos, Melão e Ale Falcone, ex do Humarama. Os fixos Douglas, Silva, ex-Atlântico e Diego Passamani, ex-Tubarão. Os alas Destro e Ceará, Beto e Giovani, ex do Siqueira Campos. Os alas Canhotos, Amadeu, Lolato e Café, ex do Campo Mourão. E os pivôs Gui Reis, Douglas Capa e Vini, ex-Carlos Barbosa. A estreia da equipe está prevista para o dia 13 de março.